e fazer a pescaria aqui agora de tarde rapaziada mas parece não tá muito bom não viu e perto dos murros aqui ó mas tá muito bom não viu rapaziada tá muito forte e o vento tá muito forte aí como aqui a ventania tá muito forte a água tá meia forte ali tá meio complicado viu mas enfim eu vou tentar colocar os galão ali naquela ponta naquela ilha ali no meio e vamos ver o que que vai dar né rapaziada durante a noite aí tô aqui debaixo da azeitoneira hoje aqui e já são três horas da tarde eu vou começar a colocar as redes né agora e a gente vai acompanhar aí tem uns cabos brincando ali já de jet ski é isso aí vamos botar aí naqueles bugi ali aos galão para a gente ver o que que vai dar rapaziada com o vídeo aí vai dar certo é isso aí meus amigos já é seis horas da noite já como eu tô hoje vim pescar sozinho né tô aqui nesse bugizal aqui meus amigos hoje a água tá muito violenta ali ó muito violenta me tá usando pra ver se vocês não dá muito legal como não é muito bom mas rapaz o negócio tá meio complicado viu seis horas da noite já aí eu vou esperar só mais um pouco para poder entrar lá daqui a pouco eu vou entrar lá rapaziada para dar uma olhada dos galão pescaria meu amigo é só para quem tem coragem aí meu amigo tem que ter coragem mesmo põe o vídeo aí pronto meus amigos acabei de chegar da pescaria vocês viram né que eu botei lá os galão agora a boca da noite fiquei lá agora até agora noite umas oito umas sete horas sete e meia e as oito horas já aí rapaziada tá aí ó tamanho da bruta aí ó eu peguei trairona foi matando hoje deu bom demais rapaziada muita corimbatã e muita traíra hoje as pirambebas foram menos tá certo hoje a pescaria foi top 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 olha o tamanho dessa corimba e esse trairão aí ó show de bola rapaziada é isso aí meus amigos mais uma pescaria realizada com um sucesso pelo Guerreiro da Pesca e da Arte deixa um joinha para o Guerreiro o Guerreiro deixa aqui ó um dois para vocês rapaziada